A palavra, durante muito tempo, vem sendo associado ao anarquismo, exatamente, ao caos, à desordem, à bagunça. E isso, na verdade, virou senso comum, mas originalmente isso foi realmente a visão que os inimigos do anarquismo tinham do anarquismo. Os Estados, os patrões, a burguesia, buscaram sempre caracterizar o anarquismo como desordem, exatamente, para desqualificá-lo, para eleger o inimigo, desqualificar o inimigo. Isso faz parte de um processo de luta política, de luta social, cultural, política. Então, foi se associando ao anarquismo essa ideia da desordem. Então, na verdade, a anarquia, o anarquismo, como, enfim, sabemos, significa simplesmente ausência de governo, mas não ausência de ordem, não ausência de organização, muito pelo contrário. Quer dizer, o anarquismo, a possibilidade de uma sociedade anarquista, pressuporia muita ordem, muita organização, para que ela pudesse funcionar. Quer dizer, então, na verdade, não tem nada a ver com desordem, tem a ver com ausência de governo, ausência de um poder autoritário, ausência de hierarquias, de coerção, mas não ausência de organização. A gente vai voltar daqui a pouco, eu vou te perguntar daqui a pouco, novamente, sobre os aspectos teóricos e sobre a relevância dessa corrente, enfim, dessa doutrina da atualidade. Eu queria só perguntar algumas coisas a respeito do seu livro. Você trata aqui de uma insurreição que aconteceu em novembro de 1918 e que foi muito pouco estudada. Foi um tema que você levantou e que foi, pelo que eu pude apurar, foi citado de passagem aqui e ali, mas nunca foi profundo de estudar. Vamos começar pelo princípio. Como era a sociedade brasileira nessa época? Vamos situar. Olha, o Brasil, na chamada República Velha, era uma sociedade com uma economia ainda basicamente agrária, ou agroexportadora, em que a grande maioria da população brasileira vivia no campo. Eu uso sempre até a imagem de um grande oceano agrário com algumas ilhas urbanas. Isso, inclusive, implica em dificuldades para o movimento operário, para o próprio anarquismo, porque o anarquismo no Brasil nessa época vai, enfim, ser basicamente o anarco-sindicalismo. É uma vertente no interior do anarquismo que privilegia os sindicatos como instrumento de luta e até mesmo como prefiguração de uma sociedade futura a ser construída. Então, é um fenômeno urbano, essencialmente urbano, numa sociedade essencialmente rural. Então, isso já é uma questão de barreiras, de limites estruturais para a luta dos anarquistas no Brasil nessa época. Há um autor, inclusive, Boris Fausto, que tem um livro já clássico sobre o tema, Trabalho Urbano e Conflito Social, que fala que os trabalhadores, a luta dos operários ficava limitada no interior dos muros ideais da cidade. Quer dizer, a luta não ia do campo à cidade, embora eles até tentassem isso, mas não conseguiram. Então, o Brasil era uma sociedade saída há pouco tempo da escravidão, quer dizer, pouco tempo, historicamente, na verdade, a escravidão é formalmente abolida no Brasil em 1888, a república é proclamada no ano seguinte, não por acaso também, são aspectos de um processo de formação de uma ordem burguesa, de uma ordem capitalista no Brasil. Então, é uma sociedade ainda, o café é o principal produto, como eu falei, a grande maioria da população vive no campo e o Estado brasileiro é um Estado extremamente excludente. Ele é um Estado que é, ao mesmo tempo, liberal e oligárquico. Isso pouca gente entende também, quer dizer, na verdade, ele é liberal, mas não é democrático. Na verdade, as pessoas confundem liberalismo com democracia. Ele é um Estado essencialmente liberal, mas essencialmente antidemocrático, antissocialista, excludente, oligárquico. Enfim, a base local é o coronelismo, é a manipulação, é o voto de cabresto, etc. Então, esse é o Estado brasileiro na chamada Velha República, não é? Todos os governos, de Prudente Moraes a Washington Luiz, com uma relativa exceção de Hermes da Fonseca, que, na verdade, retoma uma tradição positivista do início da República, de Odório Floriano, tradição essa que depois será retomada e aprofundada por Vargas, já no pós-30, não é? Mas todos os governos da Velha República, a partir dos primeiros civis, não é? Eles atuam, eles operam na sociedade a partir de uma visão que um outro autor chama de ortodoxia liberal. Quer dizer, um liberalismo, aliás, hoje vivemos em tempos de neoliberalismo, não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é? Precarização de relações de trabalho, flexibilização, etc. Na verdade, eu até brinco, às vezes, só falta agora revogar a Lei Áurea, não é? Porque rumamos, não é? Vivemos um período de um liberalismo ortodoxo na Velha República, e hoje vivemos em tempos de neoliberalismo que está... Aliás, eu cito sempre isso também, é importante, no discurso de posse do presidente Fernando Henrique. No primeiro mandato, ele falou que precisamos acabar com a Era Vargas, não é? Desmontar a Era Vargas, ele está desmontando, não é? Entregando o patrimônio público nacional, não é? A preços, não é? Enfim, não é? De banana, não é? E desmontando os direitos trabalhistas e tal. Quer dizer, então, é curioso, isso é interessante, porque na Velha República, no tempo do liberalismo, no Brasil clássico, não é? Defasado em relação à Europa, é claro, como sempre, não é? O Estado brasileiro parecia configurar cotidianamente a concepção que os anarquistas têm do Estado burguês em geral, do Estado capitalista, do Estado, não é? O Estado, para o anarquismo, é necessariamente corrupto e corruptor. O Estado é não só desnecessário, como nocivo. O Estado... E o Estado brasileiro confirma isso. Por quê? Porque ele não intervém regulamentando o mercado de trabalho, regulamentando as relações de capital e trabalho, ele não normatiza, ele não legisla. Então, o mercado fica... Enfim, as relações entre capital e trabalho ficam situadas no âmbito mercantil, e é um mercado que será amplamente favorável ao capital, amplamente desfavorável ao trabalho, porque é um mercado em que já existe, desde a sua gênese, além de um proletariado que vai se formando, existe um exército industrial de reserva, enfim, graças à imigração subvencionada pelo próprio Estado. Isso é importante já desde o último quartel do século XIX, é importante lembrar. Então, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, que são as grandes metrópoles urbanas no Brasil, Rio de Janeiro, muito maior que São Paulo, aliás, no início do século XX, já existe um desemprego estrutural. Já existe mais pessoas procurando emprego do que ofertas de emprego efetivamente disponíveis. Então, o mercado fica, enfim, entregue ao capital. Esse excesso de oferta de trabalho, inclusive, um dos fatores desse excesso foi a entrada da mulher e da criança como mão de obra explorada febrilmente. Com certeza, com certeza. É o chamado triste pacto desigual entre adultos. É um pacto entre o adulto patrão e o adulto operário, que é o... Na verdade, é o filho do operário que vai se tornar operário, que vai trabalhar na fábrica e certamente irá trabalhar na fábrica porque o salário do pai é insuficiente para cobrir as despesas. Então, a mulher vai trabalhar, o filho vai trabalhar. Quer dizer, há efetivamente no Brasil da Velha República um processo de superexploração da força de trabalho urbana eu chamo de capitalismo selvagem, enfim, mas na verdade 12, 14, 16 horas de jornada de trabalho seis dias por semana e inexistência total de leis trabalhistas. Superexploração do trabalho infantil, do trabalho feminino. Esse é o terreno no qual o pensamento anarquista, então, vai ganhando um apelo popular mais significativo vai ganhando adeptos porque, enfim, o Estado não legisla, as condições de trabalho são precárias e o anarquismo, na verdade, será a proposta política mais importante no processo de formação mesmo da classe operária no Brasil. Formação de uma consciência de classe, formação de uma identidade de classe, de uma autoestima, de uma, enfim, uma construção de uma identidade específica de classe. Aliás, a partir de uma composição étnica e social dessa classe extremamente diferenciada. Brancos, negros, mulatos, brasileiros, portugueses, espanhóis, italianos, em menos intensidade, alemães e tal, franceses, mas, enfim, pessoas falando várias línguas e professando várias religiões, ou religião nenhuma, enfim, mas com várias identidades culturais, linguísticas, eventualmente religiosas, políticas. Então, isso, no primeiro momento, é um complicador, mas, no segundo momento, será um fator até enriquecedor da organização, da mobilização desses trabalhadores urbanos no Brasil. E o anarquismo será uma das propostas políticas no movimento operário e sindical brasileiro nessa época. Não é a única, mas, a meu ver, é a mais importante, pelo menos nas três primeiras décadas da República, que são as três primeiras décadas do capitalismo no Brasil, não é? De uma sociedade ainda incipientemente industrial, não é? Mas capitalista, não é? Enfim, então, o anarquismo é uma proposta, entre outras, não é? Você cita belos textos de Lima Barreto e de Astrogido Pereira, no seu trabalho. Tem um texto em que, eu não pude deixar de anotar, que Lima Barreto fala de Argentários Cúpidos. É uma maravilha. Como era o Rio de Janeiro, enquanto capital, enquanto polo maior da sociedade brasileira, nessa época, que seria o cenário depois dessa incipientação? Pois é, o Rio de Janeiro é a capital federal, não é? O Rio de Janeiro é a maior cidade do país, não é? Eu tenho até no livro dados, enfim, eu não tenho de cabeça dados, mas é, na virada do século XIX para o século XX, é uma cidade que está crescendo rapidamente, não é? Enfim, por ser sede do governo federal, é uma cidade, também por isso, não é? Ela é uma cidade que tem uma sociedade muito mais diversificada do que a cidade de São Paulo, por exemplo, não é? Enfim, existem no Rio de Janeiro categorias sociais que não existem em São Paulo, existem, enfim, numa proporção. Eu estou comparando porque são os dois maiores parques industriais do Brasil nessa época, não é? Mas no Rio de Janeiro, enfim, há uma participação muito grande de uma população negra, não é? Uma boa parte dessa população negra, por uma postura racista de patrões, inclusive, não será incorporada no mundo do trabalho formal, principalmente no setor secundário, no setor fabril. Há trabalhadores negros, mas são minoritários. Uma parcela importante, por exemplo, dos negros vai trabalhar no porto. São estivadores, doqueiros, não é? Aliás, é um setor do trabalho urbano que tem algumas especificidades. É um setor que não emprega mulheres e crianças, até porque o trabalho requer força física. Então, carregar uma saca de café de 50, só homens, adultos, fortes e tal, e há uma concentração de negros trabalhando no porto, por exemplo. Mas há uma parcela grande também da população que não estará incorporada de modo algum ao mundo formal do trabalho. E sobrevivem de quê? Sobrevivem de expedientes, meretrizes, gatunos, capoeiras. Esse fenômeno da camelotagem não é absolutamente recente no Brasil. É um fenômeno secular, no Rio de Janeiro, principalmente. Então, é uma parcela da população negra, inclusive a origem do samba, não é? A pequena África, Tia Seata, enfim, não é? A população negra, não é? Então, o Rio de Janeiro tem algumas curiosidades. Quer dizer, o Rio de Janeiro é a sede do governo federal, não é? Os presidentes governam no Palácio do Catete, em nome de interesses paulistas. Então, essa contradição, essa defasagem, o Rio de Janeiro, Campos Salles sai do governo vaiado pela população do Rio de Janeiro e Rodrigues Alves assume vaiado pela população do Rio de Janeiro. Então, essa questão permanente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o principal foco das questões políticas, da oposição política ao governo da República, que é sediado no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, novembro de 1904, revolta da vacina, revolta contra a vacina, não é? O Palácio do Catete, enfim, há tropas que chegam a combater em Botafogo, tropas legalistas e tropas que se opõem ao governo federal, relativamente próximo do Palácio do Catete. 1910, revolta da chibata, 1918, essa insurreição anarquista que eu estudei nesse livro, nessa tese de mestrado. Então, o Rio de Janeiro é palco de movimentos sociais e políticos da maior importância, da maior ressonância, porque há, entre outras, essa contradição. Governantes oriundos de São Paulo, aí a política do café com leite, etc. Aliás, sobre isso há uma expressão do Raimundo Fauro, que eu acho brilhante, naquele livro clássico, também, Os Donos do Poder, que ele fala, na história política do café com leite, na verdade, era o café puro, se possível, com leite, se necessário. Porque, na verdade, a hegemonia é paulista. Minas é acessório, é importante, mas Minas é coadjuvante, a hegemonia é paulista. É um café pingado. É um café pingado, exatamente, café com leite. Então, os governantes estão no catete, governando em nome dos interesses paulistas, e, enfim, a população carioca no Rio vai se formando uma enorme massa crítica. A revolta da vacina, por exemplo, é uma revolta que ocorre num contexto, já hoje, bastante estudado, da reforma urbana do Pereira Passos, enfim. Esse monte do Morro do Castelo, de desalojamento de toda a população. Isso é posterior. O Morro do Castelo é 22. É 22, inclusive, no contexto da organização da exposição de comemoração do centenário da independência. Ah, tá. Em 1922. A reforma urbana Pereira Passos é realizada... Não, 2 a 6. 2 a 6? 2 a 6. É o governo Rodrigues Alves e a revolta da vacina em 1904, que é exatamente no meio. E aquelas obras, o Pereira Passos, por exemplo, vai ficar conhecido como o apelido dele é o Bota Baixo. O prefeito Bota Baixo. O Lima Barreto tem muitos... O Lima Barreto, já que você perguntou, ele é um cara de uma sensibilidade social incrível. Ele é o único articulista, o único autor que tem uma produção regular na imprensa da época, que não sendo anarquista, defende os anarquistas. Ele não é um anarquista, ele não é um militante anarquista, mas ele defende os anarquistas, critica a polícia. Para você ter uma ideia, o chefe de polícia do Distrito Federal, na época, era o doutor Aurelino Leal. Aliás, é uma figura homenageada aqui em Niterói. Tem escola, tem rua e tal. Aurelino Leal. E o Lima Barreto, a ele só se referia pelo seguinte apelido, era o Trepov Brasileiro. E o Trepov era o chefe da polícia política da Rússia quizarista. Enfim, só para... E o Lima Barreto denuncia, denuncia inclusive, por exemplo, também os custos sociais dessa reforma urbana do Pereira Passo. Porque o Pereira Passo, para abrir a Avenida Central, hoje Rio Branco, aliás, Rio Branco, desde 1912, com a morte do Barão do Rio Branco, uma homenagem a ele, mas era a Avenida Central. Ele mandou demolir centenas de cortiços, isso é muito conhecido, e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Na verdade, você vai ter uma intensificação do processo de favelização no Rio de Janeiro, que já vinha ocorrendo desde o final do século XIX, mas isso é iniciozinho do século XX, primeira década. Enfim, população desabrigada e a revolta da vacina ocorre nesse contexto. A revolta da vacina é um tema interessante também, na medida que coloca essa população urbana questionando o poder de um Estado que teria rompido um determinado pacto tácito, na medida em que ele impõe a vacina obrigatória e na medida em que ele impõe a presença de agentes da saúde pública, do poder público, num espaço privado, que é o lar das pessoas. Enfim, isso gera uma série de questões de ordem moral e há discursos interessantes sobre isso, de opositores da vacinação obrigatória, argumentando que o Estado estaria invadindo a honra das famílias e que há um autor que usa uma expressão engraçada que é um historiador, José Murilo de Carvalho, Livros Bestializados, ele fala de uma escalada erótico-anatômica, que a vacina seria aplicada no braço, depois na perna, na nádega, na virilha e tal, quer dizer, então, e aqueles que se opõem à vacina usam esse argumento para Vicente de Souza, que era um líder, né, vinculado ao movimento operário também, e outros, né, líderes, que fazem a campanha contra a vacina e a revolta acaba sendo uma conflagração urbana importante, né, com mortos, feridos, a Rio de Janeiro, novembro de 1904, né, então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela vai construindo uma tradição de movimentos urbanos, de movimentos, né, de oposição, né, ao governo federal, ou de oposição a práticas do governo federal, e é nesse contexto que se inscreve, então, também no movimento operário e especificamente, mais especificamente, o anarquismo, né. Então, o Brasil, nessa época, né, enfim, seria isso, uma economia agrária, um Estado excludente, e que não intervém regulamentando, mas intervém duramente reprimindo, né, então, greve operária, o patrão liga para o chefe de polícia, aí, doutor Aurelino Leal, o chefe de polícia manda uma brigada policial, e a questão, a chamada questão social, era tratada à base da pata de cavalo, né, eram os cavalarianos, como se dizia, na época, espaldeirando, né, os operários com sabres, e, enfim, era questão social, era questão de polícia, etc. Então, nesse contexto, o anarquismo vai, é, é, vicejar, não é, quer dizer, vai ser um terreno fértil para o anarquismo, porque o anarquismo diz o quê? Não há que esperar nada do Estado, o Estado, né, é, enfim, a representação dos interesses de uma classe proprietária dominante, né, enfim, não há que esperar que o Estado vá legislar em nosso favor. Então, naquela época, o anarquismo, a visão que o anarquismo tem do Estado, corresponde, em grande medida, às práticas efetivas, e à configuração mesmo desse Estado, naquela época, né. Outras correntes, por exemplo, os chamados socialistas reformistas, né, que tinham, na verdade, uma perspectiva teórica, é, é, em última instância, semelhante ao anarquismo, que é o quê? Construir uma sociedade sem classe, sem propriedade privada dos meios de produção, sem exploração, etc. Mas o caminho é outro, né, os socialistas, chamados reformistas e tal, propunham o quê? Formar partidos, eleições, né, mudanças graduais, até se chegar ao socialismo. Então, em relação aos estrangeiros, por exemplo, eles propunham que os estrangeiros se naturalizassem, para quê? Para adquirir cidadania brasileira, para votar. E os anarquistas ridicularizavam, mas votar para quê? As eleições são a fraude, e eram a fraude mesmo, é um jogo de cartas marcadas, você tem o mecanismo da degola, você tem o coronel, então votar para quê? Naquele contexto, do Brasil, da República Velha, né, os socialistas, é, esperavam do Estado que ele tivesse uma sensibilidade que ele não tinha, não tinha, e na verdade, prescindia dessa base de apoio urbano. eu acho que a questão vai mudar a partir dos anos 30, 40, não por acaso, já sob Vargas, que a sociedade vai se urbanizando, vai se industrializando, não dá mais para prescindir do apoio, não dá mais para desconsiderar a presença dos trabalhadores urbanos. Mas na Velha República, os socialistas falavam que os estrangeiros se naturalizavam, e os anarquistas ridicularizavam isso, para quê? Para legitimar o poder burguês, para participar da farsa, então, na verdade, as campanhas de socialistas não tinham muito êxito, poucos se naturalizavam, na verdade. E, para finalizar, essa primeira parte mais histórica da sua exposição, a insurreição de novembro de 1918, o que foi? Olha, é importante contextualizar, então, mais especificamente, eu vinha falando do Brasil, do Estado, da economia, da sociedade, agora, é fundamental lembrar, a Revolução Russa, 1917, quer dizer, inclusive, a insurreição anarquista que ocorre, a tentativa, evidentemente, de uma insurreição anarquista aqui no Rio de Janeiro, em novembro de 1918, reflete ainda os impactos, os reflexos da Revolução Russa. É importante lembrar, acho importante resgatar isso, os anarquistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles se consideram, entre outras coisas, herdeiros de uma tradição da Revolução Francesa, ainda, né, égalité, fraternité, enfim, que eu acho que é um lema ainda bastante atual, hoje, 2002, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, os anarquistas pensavam o seguinte, isso aparece num livro de uma historiadora francesa, Michelle Perrault, chamado Les Ouvriers en Greve, ainda não, os operários en greve, então, ela trabalha muito com a questão do mito da Revolução Social. Então, os anarquistas pensavam, o seguinte, os franceses, no final do século XVIII, né, Robespierre, Mahada, Antônio, tinham feito a Revolução Política, que tinha sido uma etapa fundamental no processo longo de emancipação da humanidade, né, então, os franceses tinham feito a Revolução Política, agora, faltava fazer o que? A Revolução Social, para completar essa tarefa, essa missão iniciada pelos franceses, e a Michelle Perrault trabalha com isso, o mito da Revolução Social, né, vários grupos socialistas compartilham, né, os socialistas mesmo, né, democráticos e tal, os comunistas, também os anarquistas, os anarquistas trabalham muito com essa ideia da Revolução Social, então, eles se consideram herdeiros da tradição revolucionária francesa, mas os franceses tinham feito a Revolução Política, que tinha sido um passo importante, né, na época, eles estão lutando contra o absolutismo, né, que era a expressão do autoritarismo, né, no século XVIII, mas faltava a Revolução Social, e veja bem, Francisco, é, no primeiro momento, é, os anarquistas consideram que a Revolução Russa era essa Revolução Social, eles consideravam que a Revolução Russa tinha uma dimensão libertária, inclusive, né, os órgãos da imprensa no Brasil, no Rio de Janeiro, vão defender a Revolução Russa, vão defender Lênin, não é, enfim, das calúnias da imprensa burguesa, que chamavam Lênin de agente alemão, etc., a questão da Primeira Guerra, né, então, a Revolução Russa, num primeiro momento, e isso eu exploro no meu livro, né, ela cria um clima internacional de euforia revolucionária, havia uma expectativa no mundo todo de que a Revolução Russa era apenas o primeiro passo, o primeiro elo de um processo revolucionário que iria se internacionalizar. E aí sabemos, as tentativas na Alemanha, na Itália, na Hungria, Rosa Luxemburgo é assassinada, Kaulyb Kness, né, os espartaquistas, a perspectiva revolucionária vai refluindo, né, no início dos anos 20, né, na Itália, na Hungria, né, Gramsci é preso, né, na Alemanha, em tudo, mas no Brasil, num primeiro momento, finalzinho dos anos 10, essa expectativa também existe, de que haveria uma revolução, a expectativa era de que o capitalismo estaria agonizante, o capitalismo estaria, nos últimos dias, a revolução era inexorável, tratava-se de fazer... A Primeira Guerra havia dado uma... Exatamente, exatamente, veja, novembro de... Porque a Revolução Russa não é inteligível sem a Primeira Guerra, né, quer dizer, e no novembro de 18, é exatamente quando é assinado o armistício, é o fim da Primeira Guerra Mundial, a tentativa insurrecional acontece no Rio de Janeiro, uma semana depois, dez dias depois de que a Primeira Guerra tem, então, havia uma euforia, havia uma expectativa enorme, não é? E havia, enfim, a ideia ainda, né, tem um outro autor também, que tem um livro clássico também, Muniz Bandeira, O Ano Vermelho, eu comento os reflexos da Revolução Russa no Brasil, então ele fala, por exemplo, do Soviet do Rio, que é essa tentativa insurrecional, que na verdade, eles vão tentar reproduzir no Rio de Janeiro, condições da Rússia, e aí na verdade, há equívocos de estratégia, de tática, mas a expectativa é de que ia se fazer a Revolução, não é? E aí na verdade, entram questões do próprio pensamento anarquista, né, que, embora tenha aspectos muito interessantes, eu acho que em termos de construção, de estratégias e táticas de transformação social, ele é frágil, ele é frágil, ele tem uma certa dose de ingenuidade, eu diria, porque eles descartam qualquer possibilidade de transição entre o capitalismo e o socialismo, descartam em limine, né, a ditadura do proletariado, nem pensar, aliás, nisso eles têm razão, enfim, isso é uma discussão grande, a ditadura do proletariado, na experiência soviética, virou ditadura do partido bolchevique, não tenha dúvida, rapidamente, mas eles, pensavam que uma mera greve geral, se transformaria numa greve geral revolucionária, seria por si só capaz de desestruturar o Estado burguês, a sociedade capitalista, paralisando tudo, e abrir caminho para construir a sociedade libertária, o anarquismo, os anarquistas se auto-intitulam socialistas libertários, em função da ênfase da liberdade, e criticam, por exemplo, marxistas, e tal, como socialistas autoritários, isso é uma longa discussão também, mas, naquele momento, havia expectativa de fazer a revolução, há crônicas aí, que eu cito, do Astrogildo Pereira, por exemplo, que você perguntou, o Astrogildo Pereira, tem uma longa militância no anarquismo, antes de se tornar fundador do Partido Comunista, em 1922, em 1918, por exemplo, nessa época da tentativa insurrecional, o Astrogildo tem um jornal chamado Crônica Subversiva, que ele era redator único, aliás, é curioso, porque em agosto de 1918, o Astrogildo se envolve numa greve aqui em Niterói, da greve dos trabalhadores da Cantareira, e ele é preso, e ele é preso, o jornal para de circular, naturalmente, porque ele é um redator único, mas, num desses números do Crônica Subversiva, o Astrogildo, enfim, chega a afirmar, não é, que a única solução para a carestia, que a carestia é inerente ao capitalismo, a única solução seria derrubar da sacada do Palácio do Catete, o Patife, que estava lá a governar, que, nesse início, essa é a opinião do Astrogildo, que, na época, era vencer lá o Brás, em final de mandato e tal, não é, quer dizer, e o Lima Barreto tem artigos contundentes também sobre a carestia, porque, essa conjuntura da Revolução Russa, da Primeira Guerra, é uma conjuntura de muito, de agravamento de questões sociais no Brasil, de acirramento de desemprego, de carestia, de fome, não é, você tem muitas greves, não é, julho de 17 em São Paulo, que é a primeira greve geral parcialmente vitoriosa na história desse país, na história do Brasil, e há uma greve em julho de 17 no Rio, também provocada pela carestia, e interessante, também motivada por solidariedade aos companheiros paulistas, em 1917, não é, e há outras greves, não é, essa que eu me referi, agosto de 18, a Cantareira, não é, trabalhando, em novembro de 18, uma tentativa insurrecional, então, já há uma tradição de greves no Brasil, não é, em 1907, por exemplo, voltando um pouquinho, já há uma greve no Brasil, pela jornada de oito horas de trabalho, e isso é importante resgatar, não é, a questão das oito horas, é uma questão clássica na história internacional do movimento operário, não é, os operários ingleses, o primeiro movimento operário na história do planeta é na Inglaterra, porque a revolução industrial, a primeira revolução da história é na Inglaterra, então, e o Thompson estudou isso magistralmente, não é, a formação da classe operária inglesa, então, já no século XIX, os operários ingleses vão criar uma bandeira, que é uma bandeira do que ele chamava de three eights, né, eight hours to work, eight hours to sleep, eight hours to play, oito horas de trabalho, oito horas de lazer, oito horas de descanso, que é uma bandeira, eu pessoalmente acho justa, né, acho, o que não é justo é o que ocorria no Brasil, quando os anarquistas estavam aqui, eram os caras trabalhavam 14, 12, 16 horas por dia, seis dias por semana, então, já havia a luta pela jornada de oito horas, desde a primeira década do século XX no Brasil, 1907, né, e outras greves, a greve 17 também reivindica oito horas de trabalho, não é, mas é uma bandeira, não é, aliás, a greve de Chicago, 1886, o massacre de Chicago, que dá origem ao primeiro de maio, não é, como dia internacional do trabalho, é uma greve em torno da jornada de oito horas de trabalho, não é, é uma reivindicação que se internacionaliza, não é, então, acho que é importante relembrar tudo isso, não é, para resgatar a luta dos trabalhadores no Brasil, ia falar brasileiro, mas não são só brasileiros, mas, enfim, italianos, enfim, não é, espanhóis, brasileiros, portugueses, como eu falei, brancos, negros, eles se irmanam, não é, quer dizer, a partir da construção de uma identidade de classe, da constatação que, muitas vezes, na mesma fábrica, estão trabalhando, submetidos ao mesmo regime de exploração do trabalho, brancos, negros, mulatos, brasileiros, italianos, isso é a formação de classe, isso é a formação da classe operária no Brasil, é a construção de uma identidade de classe, de uma consciência de classe, sobre essa realidade étnica e cultural muito diversa, e os anarquistas têm um papel fundamental nesse processo, estratégico mesmo, nesse processo na história do Brasil. Apesar de toda ingenuidade, a época em achar que poderia realmente vir a tomar o poder numa sociedade agrária, em que, enfim, eles não tinham nenhuma chance de sucesso. não, com certeza, aliás, se você falar para tomar o poder, ele vai dizer, não, não queríamos tomar o poder, queríamos destruir o poder, queríamos acabar com o poder tal qual ele estava organizado, e construir uma sociedade sem poder, com organização, mas sem poder, agora, com certeza, a gente não tinha a menor chance, como, aliás, se a gente for fazer um balanço da história desse país, da história do último século, da república para cá e tal, enfim, nenhum grupo de esquerda teve ainda êxito, aliás, enfim, estamos num momento em que talvez essa perspectiva de um grupo político, efetivamente, de esquerda, chegar ao poder nesse país via eleitoral, via institucional, estamos às vésperas de eleições presidenciais, daqui a cinco dias, agora, naquela época, realmente, nenhuma proposta anticapitalista teria êxito, de qualquer forma, acho importante, eu sempre relembro isso com meus alunos, importante relembrar que, no momento mesmo em que o Brasil está se constituindo, enquanto uma sociedade capitalista, já estão surgindo propostas anticapitalistas, os primeiros partidos socialistas fundados no Brasil, foram fundados na década de 1890, são contemporâneos da república, são contemporâneos do fim do trabalho escravo, são partidos pequenos, são partidos sem êxito eleitoral, ou sem mais, mas, enfim, são partidos que têm uma perspectiva teórica anticapitalista. Isso é interessante, quer dizer, junto com um determinado tipo de poder, surge a resistência a esse poder, concomitante, praticamente. Exatamente, uma contra-hegemonia, com certeza, quer dizer, você tem uma hegemonia liberal, burguesa, oligárquia e tal, a questão do federalismo, da federação importante também, você tem propostas socialistas, ainda no século XIX no Brasil, e eu acho importante resgatar isso, inclusive, alguns grupos tentam contatos com a Segunda Internacional, sem muito êxito e tal, mas você tem, Antônio Picarolo, Evaristo de Moraes, Everardo Dias, enfim, enfim, e tem os anarquistas, tem os anarquistas, não é? É bom lembrar também, resgatar aqui, que havia muitos anarquistas brasileiros, porque, também a ideologia burguesa, e o discurso patronal, e o discurso do Estado, não é? Procuram exatamente dizer o seguinte, não, os trabalhadores brasileiros seriam, não é? São trabalhadores, seriam pacíficos, pacíficos, honrados, ordeiros, laboriosos, e a luta de classes é uma planta exótica, artificialmente importada pelos subversivos, pelos anarquistas e tal. Um discurso que se repetiu, curiosamente, se repete, o anarquismo é o inimigo, depois é o comunismo, depois é o comunismo, até a queda do muro de Berlim, o grande inimigo é o comunismo, durante décadas, hoje são os fundamentalistas islâmicos, não os inimigos do Estado brasileiro, mas do Estado norte-americano, da nova ordem internacional, então a busca do inimigo, naquela época, então dizia-se isso, que o anarquismo era uma planta exótica, artificialmente importada, na verdade, você tem muitos anarquistas brasileiros, tem muitos italianos, que vêm para o Brasil sem ideologia nenhuma, e se tornam anarquistas aqui, pelas condições, tem uma peça chamada Bela Tchau, que eu vi há muitos anos, que é muito interessante, que narra a saga de uma família italiana, que vem para o Brasil, o pai não era nada, o pai se torna anarquista aqui, e o filho é comunista, aliás, tem uns diálogos interessantes e tal, mas, enfim, porque as condições de vida e trabalho no Brasil eram propícias a ideologias que negassem aquela ordem, que negassem aquela realidade, que é uma realidade absolutamente de uma iniquidade total, quer dizer, como eu falei, 14 horas de trabalho, salários ínfimos, exploração do trabalho infantil, etc. Então, eu estou dizendo capitalismo selvagem, então, estamos conversando, eu me lembro de uma aula que eu estava dando, foi em capitalismo selvagem, e o aluno me perguntou, professor, o senhor conhece algum capitalismo domesticado? Eu falei, conheço, a social democracia, é uma gestão mais civilizada do capitalismo e tal, quer dizer, então, porque o que é importante resgatar é que os trabalhadores no Brasil sempre lutaram, e muito, para mudar as suas condições de vida, é importante resgatar essa luta anterior ao período Vargas, porque exatamente a chamada invenção do trabalhismo, o que será feito em termos da construção do mito Vargas, é a ideia de que o Vargas teria se antecipado, e tirado do bolso do colete, uma legislação trabalhista pronta e acabada, sem que tivesse havido lutas operárias, a clarividência, a magnanimidade, e na verdade, buscando ocultar da memória todo um passado, de lutas, de lutas, de lutas, quer dizer, então a legislação trabalhista vem tardiamente responder parcialmente a demandas da classe operária, e por outro lado, controlar politicamente o universo sindical, é a trajetória da autonomia sindical para a heteronomia sindical, é bom lembrar que na República Velha, os sindicatos eram institutos de natureza jurídica privada, nada tinha a ver com o Estado, não tinha que prestar contas ao Estado. Depois do modelo fascista, a não ser que eu esteja enganado, mas é exatamente isso. Exatamente, é um modelo corporativista inspirado no fascismo italiano, na carta del lavoro, da Itália de Mussolini, o corporativismo, é o atrelamento dos sindicatos ao Estado, eu sempre digo aos alunos também, veja bem, não é por acaso, há um movimento político militar, se foi revolução ou não, é uma longa discussão, acho que não foi revolução, mas ela se auto-intitula a Revolução de 30, mas não é por acaso que esse movimento depõe o Washington Luiz, em outubro de 30, final de mandato, na verdade, o mais importante que depor o Washington Luiz foi impedir a posse do Júlio Prestes, já eleito, que tomaria a posse três meses depois, e conduz Vargas a chefia de um governo provisório, e disse, Vargas vai ficar no poder 15 anos depois, mas enfim, a era Vargas, essa é uma discussão, mas não é por acaso que esse movimento, até em outubro de 30, em janeiro, fevereiro de 31, está pronta a estrutura do Ministério do Trabalho, não é por acaso que na República Velha não existia Ministério do Trabalho, porque o Estado não se propõe a regulamentar, então para que Ministério do Trabalho? E não é por acaso que rapidamente, na verdade, na época era Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mas começa-se a legislar, começa-se respondendo a demandas, na verdade, a partir de 26, 27, é que surgem os primeiros projetos de leis trabalhistas em discussão na Câmara dos Deputados, é um Código do Trabalho do Menor, é uma lei de férias que previa 15 dias anuais de férias remuneradas, os patrões são contra, 15 dias anuais de férias remuneradas, e um projeto de caixa de aposentadoria e pensões, etc. Mas, na verdade, tudo isso vai sendo ampliado e sistematizado a partir da era Vargas, de Vargas na chefia do Estado. Mas, como eu disse antes, respondendo tardiamente à luta de décadas dos trabalhadores, não se antecipando a nada. Carlos, agora eu gostaria de deslocar o eixo dessa discussão, da história propriamente dita, se bem que nunca se sai do eixo da história, para as características. O anarquismo tem um pé, ou o corpo inteiro, se você quiser, num pensamento que considera a subjetividade humana como fundamental, que questiona valores, não questiona simplesmente a exploração do trabalho. Eu acho isso muito interessante, eu gostaria que você entrasse nessa via. Olha, o anarquismo é... Eu acho que ele tem uma atualidade. Hoje, talvez até... Veja, já nos anos 70, há um autor chamado George Woodcock, que escreveu sobre o anarquismo, organizou uma coletânea chamada Os Grandes Escritos Anarquistas, e tem uma introdução, uma apresentação, que ele faz um balanço histórico do anarquismo, que eu acho muito bem feita, em que ele fala de um neo-anarquismo. Isso nos anos 70, final de 70. E essa ideia de neo-anarquismo se refere a uma possível, e eu concordo, uma influência do anarquismo em movimentos então bem recentes, maio de 68 na França. A imaginação no poder, é proibido, proibido e tal. A primavera de praga. E aí, na época, não podemos esquecer, o Woodstock, a contracultura, enfim. Porque o anarquismo, enquanto proposta política, sempre teve uma preocupação grande também, em articular a política a longo prazo, com a vida cotidiana. Então, eles pregavam amor livre, por exemplo. Embora fossem muito contraditórios, nesse aspecto, muitas vezes, você tinha grupos anarquistas, que eram de um ascetismo também, eram vegetarianos, havia uma denúncia muito forte do alcoolismo. Aliás, isso é importante, porque o alcoolismo ceifava vidas, na classe trabalhadora, enfim, ainda hoje. Mas pregavam amor, quer dizer, eles pregavam, por exemplo, que a união entre um homem e uma mulher, por exemplo, não deveria obedecer nenhum trâmite de ordem civil. As pessoas devem ficar juntas enquanto elas, assim, o entenderem. E acabou o amor, vai cada um para o outro. Enfim, isso, aquela época é revolucionário. Quer dizer, a ideia de criticar qualquer contrato civil, com obrigações estabelecidas em leis, enfim, o amor livre. A ideia de que as pessoas se amam e o amor acaba, as pessoas se separam. E a questão da subjetividade a que você se referiu, é importante também, porque os anarquistas, não é? e alguns equivocadamente consideram que eles seriam uma ideologia pequeno-burguesa, individualista, por isso, eles prezam muito a individualidade. A militância política deve ser decorrente sempre de uma opção de soberania individual e não coletiva. Quer dizer, o indivíduo vai militar porque ele tem consciência de que é importante ele militar e não porque ele está obedecendo a ordem de um partido, a ordem... Por isso, entre outras razões, eles são contra partidos políticos, porque eles acham que partidos políticos são estruturas necessariamente autoritárias, reproduzem o autoritarismo da sociedade burguesa, etc., etc., e seria um constrangimento à opção, à soberania individual, etc. Então, há uma radicalidade aí na concepção da individualidade. Por outro lado, eles não conservem um indivíduo isolado, quer dizer, não é o Robson Crusoe, não é do primeiro volume do Capital do Marx, do feitichismo da mercadoria, do liberalismo clássico, aquele cara que está solto numa ilha, enfim, e os pensadores, os economistas da economia política clássica pensam em um indivíduo isolado. Os anarquistas, não. Inclusive, eles propõem a socialização dos meios de produção. Eles propõem a coletivização, há várias formas aí de... Enfim, eles são contra a propriedade privada dos meios de produção, que é o fundamento do liberalismo, da teoria liberal, do liberalismo clássico. Então, é um equívoco confundir o anarquismo com o liberalismo. O anarquismo é uma vertente no interior do socialismo. Você tem um militante anarquista português chamado Neno Vasco, na verdade é Gregório Nanziareno de Vasconcelos. Neno Vasco era o nome dele como jornalista. Ele escrevia... E assim, é um cara brilhante, português, brilhante. Dizia o seguinte, somos contra o Estado, então somos anarquistas e somos contra a propriedade privada dos meios de produção, somos socialistas. O anarquismo é o socialismo libertário. Não se confunde com o liberalismo, com o individualismo burguês. Eles concebem a primazia do indivíduo, quer dizer, o primado da soberania individual, mas esse indivíduo faz parte de uma coletividade. Esse indivíduo faz parte de uma sociedade e enquanto produtor, enquanto consumidor, ele está partilhando. Aliás, eu penso, Francisco, o anarquismo é uma bela utopia. Uma bela utopia. Eu, já na primeira edição desse livro, reproduzi uma passagem de um ensaio que eu acho lindo, que é um ensaio do Oscar Wilde, A Alma do Homem sobre o Socialismo, em que ele fala, entre outras coisas, o progresso e a concretização de utopias. Eu digo sempre para os meus alunos, que seria da humanidade sem a utopia. Eu acho que isso é o que nos distingue das formigas. Divisão de trabalho e tal, de outros. O homem, eu não consigo abrir mão da utopia. O homem sem a utopia fica reduzido, enfim, ele perde a sua humanidade. E além disso, o que eu digo sempre, a utopia do Leonardo da Vinci foi concretizada pelo Santos Dumont, do homem, quer dizer, isso é do ponto de vista da tecnologia, do avanço científico, mas isso também é importante. Mas do ponto de vista de valores, quer dizer, então, a sociedade vislumbrada pelos anarquistas seria uma sociedade em que os valores que iriam predominar seriam os valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade. São exatamente os valores que estão hoje tão pisados, tão massacrados nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nesse mundo e nesse Brasil, do narcisismo, da competição, esse sim, o individualismo exacerbado, em que as pessoas não enxergam o outro, em que as pessoas atropelam os outros para ter êxito, o carreirismo, isso na universidade vemos tanto, o carreirismo, o individualismo, a ausência de valores, a solidariedade humana, o coletivo, interesses coletivos. Então, eu acho, inclusive, nesse sentido, o anarquismo de uma atualidade, entendeu? No sentido desses valores que ele prega, não é? E acho mais, acho que politicamente, desde a queda do muro de Berlim, desde a fragmentação da União Soviética, os anarquistas estão dizendo, olha, nós não estávamos dizendo que aquilo lá não era socialismo, e acabou, e isso é uma questão complexa também, mas acho importante que nós não confundamos, nós, todos, na universidade, fora da universidade, comunismo com socialismo, ou experiência soviética com socialismo. Experiência concreta, por um lado, e a utopia. Exatamente, eu tenho um livro que eu cito muito também, que é uma coletânea organizada por um historiador inglês, Robin Blackburn, chamado Depois da Queda, não é a queda das torres não, é a queda do muro de Berlim ainda, mas podemos, e o subtítulo desse livro eu acho brilhante, que ele fala assim, o fracasso do comunismo e o futuro do socialismo. Não confunde, quer dizer, essa história de que o capitalismo venceu e que o socialismo acabou é ideologia pura. Isso é aquela balela do Fukuyama, o fim da história, isso é uma bobagem, o Perry Anderson já criticou, muita gente já criticou, aí entramos no discurso neoliberal, na globalização, que o comunismo acabou, o capitalismo é inexorável, e uma suposta natureza humana se identificando com o mercado, isso é pura ideologia, isso não se sustenta, isso não tem bases concretas, quer dizer, o capitalismo é uma experiência histórica, e o socialismo é outra experiência histórica, muito mais recente, e o capitalismo, o socialismo, a experiência soviética durou exatamente sete décadas, 1917, 1987, Gorbachev, Glasnost, Perestroika, isso é muito pouco em história, o capitalismo está no poder há duzentos e tantos anos, ele é hegemônico hoje, não tenha dúvida, mas o socialismo é uma perspectiva, e eu digo sempre, no dia da ética, o socialismo é uma proposta muito mais generosa, muito mais justa, do que o capitalismo, não tenha dúvida, enfim, temos alguns exemplos ainda aqui próximos, eu digo sempre, Cuba está aí, enfim, com todas as críticas que podemos e devemos fazer a Cuba, temos que reconhecer, outro dia eu estava lendo no jornal, o Fidel Castro falando, quer dizer, um dos slogans atuais do governo de Cuba é o seguinte, a cada dia morrem 30 mil crianças no planeta, de fome, nenhuma delas é cubana, quantas seriam brasileiras, enfim, vivemos hoje um processo de africanização da América Latina, sob a ordem neoliberal, por enquanto, por enquanto, mas então, o socialismo não acabou, e uma vez, estamos aqui conversando, ao vivo e tal, mas participando de um programa da TVA Imagens da História, alguns anos atrás, eu estava falando, debatendo um filme chamado Libertários, que é um filme sobre a greve do Lauro Escorel, de julho de 2017 em São Paulo, sobre o anarquismo e tal, e falando algumas sobre isso, então, falando sobre o socialismo e tal, não é? E aí encontrei um amigo na rua, que bom, você estava defendendo a nossa confraria, falei, qual confraria? a confraria do jurássico, então, ele brincando, naturalmente, porque de algum tempo para cá, desde a queda do muro de Berlim, fragmentação da União Soviética, o pensamento neoliberal veio buscando qualificar o socialismo como anacrônico, não é? Buscando qualificar, o socialismo acabou, essa coisa jurássica, anacrônica, isso é uma bobagem, isso é ideologia, não é? Enfim, aí N questões que poderíamos discutir aqui, mas... Agora, Carlos, sem querer te interromper, etc., mas, assim, essa utopia, tem uma frase do Boris Fausto que você cita nesse livro, que eu achei maravilhosa, remete a leituras que eu fiz há muito tempo, e quem laboessi, e tal, como criar com gente dominada uma sociedade livre? Quer dizer, o que a gente vê ao longo de toda a história humana, e isso vem se intensificando cada vez mais para o capitalismo, uma luta pelo reconhecimento, pela atribuição de valores sociais, honra, uma luta pelo poder, uma luta pelo dinheiro que acaba carreando consigo tanto o reconhecimento como o poder e tal, como, o que você sugere ou que direção você indicaria, para fazer as pessoas verem que esse caminho, esse caminho individual mesmo, é ético, de cada um, em luta pelo reconhecimento, pelo poder, pelo dinheiro, é um caminho suicida, quer dizer, suicida para o indivíduo e para a sociedade. eu sugiro, enfim, eu não tenho bola de cristal, ninguém tem, não é claro, mas eu, meu Francisco, o que eu acho bonito e forte no anarquismo, não só no anarquismo, mas também, como eu falei logo no início, é a tentativa de conciliar socialismo e liberdade, se isso é uma utopia, não sei se é uma utopia, mas eu acho que é o único caminho possível, não é? Porque no capitalismo, não é possível, não é possível a liberdade sendo usufruída por todos, não é? E no socialismo, da experiência soviética, na verdade, foi uma ditadura que oprimiu uma parcela majoritária daquela população, Marilena Schaui escreveu sobre isso, naqueles textos, debates sobre o capitalismo, socialismo e democracia, em última instância, está dizendo que, se a gente aprofundar o conceito de democracia, ela é impossível, ela é inviável no capitalismo. Por outro lado, o socialismo sem democracia, sem liberdade, também não é socialismo, não é? Então, o caminho acho que é mais ou menos esse, quer dizer, investir em propostas políticas que busquem conciliar socialismo com liberdade. Na orelha da segunda edição desse meu livro, um texto escrito por um Oscar Farinha, que tem uma tese no IUPES sobre anarquismo também, ele diz, a contribuição mais interessante, mais importante do anarquismo para a teoria política é que, para o anarquismo, liberdade e igualdade são a mesma coisa. Ou seja, não é viável liberdade sem igualdade, não é viável igualdade sem liberdade. Então, eu acho que as propostas que poderiam conduzir o Brasil e o mundo a um novo rumo, a um novo patamar, a uma nova proposta, são os caminhos que indiquem essa convergência de liberdade com o máximo de igualdade, igualdade de oportunidades, quer dizer, um caminho. E eu acho que hoje no Brasil, já que estamos às vésperas das eleições, eu acho que é uma proposta, inclusive hoje, majoritária por todos os institutos de pesquisa, que é a proposta do PT, que é a proposta que eu acho que tem uma tradição, uma história importante, e que acho que a história do PT também está vinculada a essa tradição do socialismo, sem dúvida, e da busca da conciliação do socialismo com liberdade. É um partido que surgiu, inclusive, de bases sociais, de lutas operárias, e eu acho que ele tem essa busca, ele tem essa perspectiva de articular socialismo e liberdade. Espero que, enfim, estejamos trilhando um caminho novo na história desse país, depois de 500 anos de história, 350 de escravidão, mais 100 de autoritarismo. Eu digo sempre também para os alunos, a nossa experiência democrática é muito frágil, a nossa experiência autoritária é muito forte. Então acho que hoje no Brasil trata-se de consolidar e aprofundar a democracia numa perspectiva de uma sociedade mais justa. Se será socialista ou não, isso não é uma questão nesse momento. Eu acho que o socialismo é uma utopia válida e a mim, pessoalmente, é o que norteia a minha vida. Socialismo e liberdade. Nesse momento não será a curto prazo construída, mas acho que é uma perspectiva na qual temos que investir, ou pelo menos é a perspectiva na qual eu, pessoalmente, venho investindo ao longo da vida. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o livro que o professor Carlos Augusta Dua adora, perdão, está relançando na segunda edição. está aqui, a insurreição anarquista no Rio de Janeiro. Está bom? e eu também estou com as mais gratas esperanças nesse período que se afigura próximo. Eu espero realmente que as oportunidades sejam distribuídas de uma maneira mais igualitária. eu acho que o indivíduo não se realiza sem a sociedade e vice-versa. E, nesse sentido, eu não vou me dizer anarquista, eu não vou me dizer nada, mas eu tenho fortes simpatias com esse tipo de ideário. esse programa eu acho que se propõe em várias frentes, em várias perspectivas a trazer um pouco para o telespectador a ideia de que é possível sim construir primeiramente um indivíduo mais ético, menos preocupado com poder, com reconhecimento, com tênis de marca, com todas essas bobagas que acabam pegando todas as classes. Acaba pegando tanto classe média quanto o favelado, essas bobagens acabam pegando todo mundo. E construir uma sociedade também mais justa. Eu quero agradecer a sua presença, Carlos. E eu quero, se você quiser, dar as suas últimas palavras, dar um último recado, por favor. Eu queria, agradeço também, ótimo, eu achei ótimo a entrevista, esse debate de ideia. Eu acho, também não sou um anarquista, quer dizer, no sentido do militante anarquista, eu tenho algumas divergências em relação, eu tenho uma afinidade, uma identificação muito grande com esses valores gerais do anarquismo. O socialismo, a liberdade, a solidariedade, mas eu discordo, por exemplo, quando os anarquistas pregam o voto nulo. Como eu falei, na República Velha, isso se justificava de alguma maneira, porque não havia possibilidade de transformar a sociedade pela via institucional. Era um jogo marcado. exato, hoje eu acho que é possível, quer dizer, é uma discussão enorme, mas eu acho que hoje, enfim, essa, eu entendo por que eles dizem isso, porque eles dizem o seguinte, se você vota, você delega poderes, responsabilidades, e você se omite a partir daí. Então, eles pregam a ação direta, a ação direta, cada indivíduo e tal, mas eu discordo disso hoje, eu acho que a gente tem que conjugar, eu acho também, concordo com você, que a gente tem que se transformar internamente. A gente tem que se, não é possível construir uma sociedade nova com gente dominada. As pessoas tem que se, tem que haver um processo de autoconhecimento, de autolibertação, de autoconstrução, em termos de uma ética, de uma proposta de transformação interna. Agora, tem que ser também externa, tem que ser também coletiva, quer dizer, tem que investir no coletivo. E eu acho que hoje, hoje eu estou fazendo campanha pelo PT, vou aproveitar esse espaço aqui, eu acho que a proposta, mas, não, é verdade, eu sou cidadão, além de professor universitário, eu acho que é uma proposta, nova na história desse país, a possibilidade de um operário se tornar presidente da república por uma via institucional, é algo inédito na história desse país, desse continente, e talvez em escala internacional, não é? E eu acho que é uma proposta que pode significar uma transformação qualitativa na vida desse país, das pessoas, dos cidadãos desse país. Então, eu acho que devemos investir nisso, como eu estava dizendo. Então, eu tenho muitas afinidades com o anarquismo, mas tenho algumas discordâncias. Então, enfim, procuro orientar a minha intervenção política, lato senso, social, a partir de certos valores, e alguns deles são idênticos aos valores anarquistas, mas em termos de práticas políticas, eu tenho algumas divergências. Por exemplo, não prego voto nulo nesse contexto. Obrigado a você pela entrevista, e ao pessoal aqui da UNITV. Foi um grande prazer, e a gente vai se despedindo aqui, a gente recebeu aqui com enorme prazer o professor Carlos Augusto Ador, e dia 6, domingo, todo mundo às urnas. Até quarta que vem, uma boa tarde. eu vou deixar o school, e aí eu vou deixar o plan e aí Obrigado.